Caminhando na floresta eu vi, eu vi um monte de criança assim, assim, assim Caminhando na floresta eu vi, eu vi um monte de criança assim, assim, assim Caminhando na floresta eu vi, eu vi um monte de criança assim, assim, assim Caminhando na floresta, eu vi, eu vi Um monte de criança, assim, assim, assim Caminhando na floresta